E aí 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 Ah, meu amor, tudo bem? Lute sempre E vai atrás seu sonho Nunca desiste de nada, não, entendeu? E cada vez que você receba, não Ah, luta mais e mais e mais Pra você conseguir assim, entendeu? E não desista nunca E nunca esquece Que hoje vai ser melhor dia no mundo Hoje vai ser melhor dia no mundo Ah, mais uma coisa Também Que eu quero dizer pra vocês Que às vezes a gente Esquece Se você não corre atrás Ninguém vai correr atrás, não, tá bom? Deus Tá em primeiro lugar Então coloca ele sempre na frente E vai Entregar a mão dele E vai, e vai, e vai, e vai Você vai conseguir tudo que você quiser, entendeu? Você é capaz Você é capaz de ser forte Você tem tudo pra vencer Não esqueça disso não, tá bom? Mãe do sol Olha quem encontrei aqui Olha ela Gente Aqui Epa, bom dia, né? Bom dia Tá estudando? Tá estudando? Por favor, tá? Você também Eu tô aqui estudando também Tem alguém tomando um sol Opa, 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 opa Mais um dia, gente Bora dançar Pessoal Estamos aqui Ih Olha aqui Olha aqui Minha parceira O dia todo Tá dançando Aqui Criando Olha aqui como é Chegando Senhorita Olha aí Vocês estão vendo, gente? Estão ouvindo a música Dançando Não vou mostrar pra vocês mais não Aguardem o domingo Pessoal Acabamos agora? Tô sem esperar Tô sem fôlego Gente, acabamos agora Pera Vambora Tem alguém tomando o sol Tchau Tchau Acabei de terminar Minha aula pra hoje Muito feliz Estou muito feliz De assistir Este filme Que eu adoro Tchau